Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi sumido, churracão, pagode A mão porque a batalha é zoada, então vamos fazer assim Eu vou dar o meu melhor e se a irmã for bom, vocês gritam na moral, certo? Ninguém cobra muito de ninguém, vamos quebrar tudo, é isso É, mano, isso aí é uma troca justa, certo? Jogamos pro alto aí, família, que vamos chegar aí pras batalhas É a última da segunda fase, certo? Quem vai pra semifinal, papai? Pai! Uu, 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 uu Ok, ok, ah, 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 ah Já matei o Apollo que é japonês, eu nem me irrito Agora eu mato o segundo Japinha, vocês viram, foi dois palito Aê, eu chego aqui na brisa Vai vendo o Manu que eu tô trampando, o Rap é minha camisa Vai vendo o Manu que balança, acabou com a esperança Você tem que entender que flow e de trampa, rima e dança Também produz, eu vou mandando o freestyle sempre bem louco Swing, pique, Santa Cruz Cê não sabe o que é o Rap, cê é fraco Na verdade ele é K-Pop e também curte otaku Ah, você é fraco demais Vai vendo o Manu que eu rimo, acabou com a sua paz Faz sinal de negação Ô, calma, vacilão Olha a minha cor, cê vai apanhar pro negão Ai, 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 ai Esmeralda de 30 segundos, é que doido Sigo no PA, 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 sigo no PA Falando até da rimola, da batalha passada Do K-Pop, parceiro, meu mano Pega a ideia, aqui te mato Ganho viagem, vou pra Coreia Assim que eu te faço, aqui no coreano Mas do manga decorado, você tá de coreano Então tá vendo que eu mato Tá vendo como é que eu faço, mano É só arte de fato Me rita, freestyle que é punk Palito, palito, palito Fala nada, tu tá mais pro punk Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima de Flowind Snormax 1x0, Snormax, vai que vai, moleque doido 1x0, o terminal começa E aí, japonês Sai pra nós, moleque doido Flow, 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 flow Vou puxar o grito de um parceiro E aí, mano, o EZ, véi MCs, Jango Livre na busca da casa grande O que vocês querem ver? Suck it! Essa cerimônia marca o retorno do Império Achante O que vocês querem ver? Suck it! Uou, 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 uou Batando de um instante Agora você vai ficar em segundo Você falou que apanho Aqui já te pergunto Tô apanhando pro agregão Agora eu te pergunto Cala a boca, melanina Nunca vai ser super trunfo Então, vé se me entende Se repreende O Max vem aqui Muito mais inteligente Você garante na tua pele Como é que é a diferença Não é na pele Tem que jogar igual Pelé Assim que eu faço, mano Agora já em brasa Mostrando pra você Terreiro domina a casa Porque meu parça Aqui é notório Pelé Tu fica sem dentinha Tira dentes Causa o ano Obrigatório Tudo bem, então, né? Flow weed Ok, ok, ok Mata ele Mata ele Tudo bem, então, mano Tudo bem, então, mano Ganhou uma viagem pra Coreia Aqui começa a sua tortura Postura de vacilão Porque lá tem ditadura Aê, vai vendo como que é bem legal Eu vou perder em segundo Então eu vou ir pra final Porque essa daqui é a segunda fase Não é porque você é japa Que você é que eu me case Eu bato nesse cara Que aqui desmascara Tenho a rima rara Vai vendo que tatua Que nunca para Falou uma par de coisa O seu fracote Vai vendo meu mano Que aqui é tipo um chicote Falou de Django Vai vendo o S&T trote Eu mato o Carrasco Com o próprio chicote Terceiro 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 Quem começa? Fluid Começa É bate e volta Tudo Dois Família pra começar Para aí, Duda Rapidão Só quem jogar a mão pro alto Todo mundo joga a mão pra cima Vai com o Dragon Ball Vamos pegar ela lá Vamos lá Vem que dama Tá no céu Vai, vai, vai Vai Que beat, hein, Dj Cê é louco Cê é louco, então Falou que eu sou o punk Sente agora a truca Que não tem repeat No balde de lixo Na essência Eu fazia uns beat Não sabe Como que é o tormento 100% Hip hop Talento Direto lá da São Pento No microfone Pega teu Iphone Meu mano Porque agora é um absurdo Porque Iphone Tenta é Siri Tá balde de lixo Siri Cascudo Então Pega um pouco Tio Ah, ditadura Vê se entende Bolsonaro Calando jornalista A ditadura Aqui não tá muito diferente Agora vai me bater Antes tocando a minha mão Vai notando Mano como o tatu é cruel Ele falou que ia ser Cascudo Com essa falsidade Você é cascavel Ah, não sabe o que é rap moleque Aqui você Valha na track É isso mesmo Eu vou bater em você Que você vai querer Até mudar de sep É que meu mano Tenho o chocalho Meu mano Que agora tua ideia desaba Cascavel Tentei o chocalho Faço a música As mina balançam a raba Oh, pera um pouco Tio Calata o poqueto Não manda bem Meu parça Porque você é chocalho Muito infantil Ideia de nemém Na verdade ele é fraco Sério, mano Isso aqui tá em pauta Na verdade Esse é do tipo Que fica em pé Quando ele toca na flauta Ah, você não sabe O que é Essa é verdade Ou seu vacilão Vai ver no que tá Tu tá rimando Fazendo hip hop E o bang só de coração Cala tua boca parceiro Eu mostro pra você Meu mano Que eu rimo pra cacete Então meu parça Não é de flauta Invejoso Lula, Molusco, Tatá, Picanete Então pega Pocotinho Cala tua boca Meu mano Eu estouro Porque meu parceiro Música é coral Pra esse otário Eu vou dar um coro Vai ver no que eu tô rimando Sério Sente agora Tu tem esse pique Pique Esse cara só fala De bobo Conjá Sua mente Tá tão vazia Contua do Patrick Você não sabe Como é que é Mano Como que é bom Revela Eles também Me chamam de Patrick Quando eu tô no mais Eu tô pique Uma estrela Cala tua boca parceiro Tenta me entender Que essa é tua queda De fato Sente-lhe que tu é o Patrick Sabe por que Você só vive nas pedras Então Espera um pouco Curtiu Cala tua boca Aqui como é Não passa não Mano Debaixo da pedra Hoje tu para Debaixo do pé Palmas nessa batalha Família Sorta a mão aí Mano Eu ia mandar A estrela Sem mandar Vamos lá Vamos lá Barulho para acima De Flow Wid Snormax Vamos para Flow Wid Mano Vamos para Flow Wid Satisfação Família Vamos para Snormax Família Abaixou Abaixou Mãos para Flow Wid Vamos lá Para Flow Wid Vou contar Trinta É isso mano Flow Wid Próxima fase Palmas Apenas aí família Primeira vez na aldeia Representou demais Jato Tamo junto No recorte